Nós somos a fonte do ouro, vários em busca do ouro, vocês só falam em jogo Nós somos a fonte do ouro, vários em busca do ouro, vocês só falam em jogo Nós somos a fonte do ouro, nós somos a fonte do ouro, vocês só falam em jogo Um bagulho doido, então sabe, não sou sequela, não preciso ter Andy na minha sola da bota pra poder andar É, meu vulgo é ódio, na batida assemelha, porque eu tô aumentando a paz, no caso diminuindo ele É complicado, mas aí tô na função, arrima agora que mantém a boa argumentação Então, é, olha só que no verso eu não sou freguês, se pá, botei retiro vulgo lá em inglês Mas é dessa forma, meu passa, freestyle é tipo uma vertigem, não importa o vulgo, o importa é sua origem É a origem, então, ó só, então, entende mano que o bang é sem dó Então, ó, mano, a rima é de levada, se for assim eu sou um alien, minha origem nunca foi identificada Nunca foi identificada, calma, rap prospera, esses MC não tem raiz, tem nojo da própria terra Então, é, complicado, mas aí, rap é conjunto, por isso, no seu, na sua árvore não nasceu frito Entenda, mano, eu vou explicar esse vídeo pro planeta, eu vim morar aqui, então algum lugar eu tenho que representar Então, é simplesmente a mesma coisa, mano, é na guerra, então, mano, eu posso até representar minha terra É, tu não faz nada de sensacional na destreza, para que as pessoas te considerem de outro planeta, né não? É foda, né, parça, que eu rima aqui, pra mais um, você é apenas mais um ser humano comum Sinceramente, na realidade, alô, alô, gente, quem tá te ligando é de Marte Ou também, se for marciano, liga até da Terra E hoje, mano, cê tá ligado, tua cabeça vai pra fora da atmosfera Esses caras invejosos ainda querem vir de Marte Fica tudo me olhando quando eu chego no baile de nave Então, é complicado, né, parça, no beat do nave Mandando um freestyle bom, agora eu quebrei, foi as trave Barulho com a batalha, barulho com a batalha Mas, sendo que ele terminou, eu acho que o Red foi superior, barulho de mão pra cima Eu acho que o Bug foi superior, barulho de mão pra cima Durante Esse primeiro round do Pedro de Perri Agora Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPA 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPA 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 Então é dessa forma, não é não? Então, eu vou além No caso, você tem que rimar, você tem que viver sempre pensando em alguém Eu sou diferente, parça, meu freestyle agora Eu não sou inóspito, eu vivo pensando menos em mim, pensando muito mais no próximo Então, meu mano, o que eu vou falar? Se eu pensar em mim mesmo, eu vou cuidar da minha saúde e pro próximo eu pensar Então é sempre a mesma coisa, entendo o bagulho que é na moral Se eu ajudar o próximo mais de bilhões de vezes, mano, eu que vou parar no hospital Então, até porque, mano, eu preciso de tudo isso pra poder ter o psicológico Mano, você pode até falar toda a palavra inóspito, mas eu não preciso disso Então, você tá ligado, mano, que eu boto pra poder Eu preciso me cuidar pra não ter que parar e ver minha coroa lá no HRT É, porque tu não entende, no freestyle tu tá muito ocioso Eu não vou entrar dentro desse ciclo, porque senão vou me tornar um vicioso Por isso eu penso mais no próximo, independente se ele vai fazer o bem ou não pra mim Eu faço por ele, meu parceiro, essa é a minha condição, minha missão é assim Mano, é a missão mesmo, mas entende, o bagulho é propósito, você tem que ajudar os outros, mano Sem pensar na sua volta, então tá porque, mano, é porque, meu mano, o bagulho é improvisação Se você fazer um bagulho pro próximo, mano, é mais que sua obrigação É, é, é mais que a obrigação, porém, nós temos uma mente incrustada na maldade É dessa forma que eu te falo que é a verdade Tipo assim, sabe como é que é que meu freestyle é muita sinceridade Eu ajudo, não espero, ajuda de volta, eu sei que do meu lado eu tenho positividade É, positividade eu também tenho e eu fiquei crazy Até porque, mano, espantei toda a minha negatividade quando eu tive que colar na porra do rave E também eu fico com seu hábito, tá ligado, mano? Até porque eu não vou ligar pra eu ultimar com meu parceiro que eu bagalhar a tabaca e depois essa nota, mano Tipo, eu vi que começou a andar de nave É, tu teve que colar no rave pra perder toda a sua negatividade Calma que eu sempre estou rima no brinde Mostrando um alto nível de atividade Eu sou diferente no freestyle, agora eu resolvo o pior Sabe como eu espantei minha negatividade? Só foi um abraço da minha avó O abraço da minha avó, então, sem caô Mas eu também te vi, pai, o nome dele foi pra minha avô Não, o nome dele não é avô, lógico, mano, é Antônio Geraldo Até porque, mano, ele que me representa e sempre foi o meu aliado Barulho pra batalha Ó aqui, rapaziada Começando por quem terminou Quem acha que bug foi superior, barulho e mão pra cima Mas quem acha que hate foi superior, barulho e mão pra cima H gay Boog! Boog! Obrigado! O terceiro do rei, o rei está na porta.